Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se você ainda não me conhece, meu nome é Júnior E hoje vamos falar sobre a mini câmera espiã, tá? Estou com ela em mãos e hoje você vai aprender a fazer o detector de movimentos Onde você coloca pra filmar e quando alguém passar por ela Automaticamente ela começa a filmar conforme a gente for fazer as configurações O manuseio tem o modo de filmagem comum que a gente coloca e ela começa a gravar E esse detector de movimentos justamente pra ela gravar aquele momento exato No qual você tanto espera, beleza? Então vamos aprender aqui com a mini câmera S511 Vem comigo e já vai deixando aquele like pra nos fortalecer, fechou? Bom pessoal, já com a mini câmera aqui, já está ligado Como vocês podem ver o LED já ficou azul Aqui ó, a gente tem o botão que é de liga e desliga, que é o botão Power E nessa letra M aqui ó, do meu lado direito Vamos clicar e pressionar por 2 segundos e aqui o LED se apaga E quando passar qualquer coisa em movimento, eu vou balançar aqui a minha mão já já E vocês vão ver que o LED se apaga Significa que já começou a gravação, beleza? Vou clicar aqui por 2 segundos Apertar agora ó Piscou Ele apagou Ó, viu lá? Passei a mão e ele já está me filmando aqui ó Já está me filmando Olha aí como vocês podem ver Vou fazer um teste aqui bem rapidão novamente Vou agora pra você parar ó Essa detecção de movimentos Clica na própria letra M de novo e ele para E ele volta ao estado de origem normal, tá? Do mesmo modo em que você começou aqui, você para aqui também na letra M Vou fazer uma gravação bem rapidão aqui pra vocês verem agora Como é que isso se torna uma detecção de movimento bem real, beleza? Então acompanha aí, deixa aquele like que isso nos ajuda bastante Coloquei aqui esse fio aqui pra poder ficar ela meio de lado Pra poder ver o LED melhor Vou passar aqui na frente ó Vou ativar o detector de movimento Vou passar aqui rapidinho na frente pra abrir a porta Vocês vão ver que vai piscar bem rápido e apaga Significa que já vai estar gravando, beleza? Vou apertar aqui por 2 segundos na letra M Ó, deixa eu tirar a mão da frente Beleza, vou passar aqui e vamos ver se ela vai, né? Ó, ele já piscou, hein? Começou a gravar Começou a gravar, perceberam? Tá meio a troncha a imagem aí porque eu coloquei pra vocês visualizarem melhor o LED, beleza? Vou clicar na letra M de novo pra poder parar essa gravação Veja que foi bem breve Vamos lá, vou apertar aqui ó O LED voltou a ficar azul novamente, tá vendo? Ó, receberam lá como é simples? E aí, gostaram da mini câmera espiã? Detector de movimentos Bem simples aí como eu mostrei pra vocês Tutorial passo a passo Fica aguardando que no próximo vídeo Eu vou trazer o detector de movimentos No modo noturno Esse aqui foi um vídeo normal Sendo que no próximo fazer um vídeo noturno Com o detector de movimentos em primeira mão, tá? Vai acompanhando, deixa aquele like pra nos fortalecer E até o próximo vídeo Valeu!